Bendito, verso 3, seja o Deus, e o que mais? O que que ele é? Ele é o Deus e Pai de Nosso Senhor? Que, segundo a sua misericórdia, nos gerou? Você está sendo gerado de novo, irmão? Está mesmo? Não se iluda, Deus não é trouxa. Deus não se deixa escarnecer. Você está sendo gerado de novo? Olha lá. Gerado de novo, para uma viva? Ah, então não pode ser uma esperança morta, ela tem que ser viva. E quem é a esperança viva? Cristo em vós, esperança? Esperança viva. Pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. É isso que eu prego. Eu não prego sinais, prodígios, maravilhas. Eu prego ressurreição. Jesus vivo hoje, na sua vida. É isso que eu prego. Está aqui, olha. Para que você possa ter, olha lá, para uma herança incorruptível. É incontaminável. E que se não pode murchar. Para aí, para aí. Não pode murchar quando? Agora que você está vivo ou depois que você morrer? Não pode murchar agora. Esta esperança está guardada nos céus para vós. Que mediante? O caráter. Fé é caráter. Mediante a conduta, postura. Mediante a personalidade, a natureza divina, incorruptível e incontaminável. Mediante o seu comportamento que é vivo para todo mundo ver. Em meio às angústias e aflições. A sua imagem que todo mundo checa todo dia. E alguns dizem, mas para ser crente igual a você, está fora, estou fora, eu não quero. A igreja de hoje não prega isso. Eu sou o único homem que prega isso. A igreja de hoje não prega isso.